No vídeo de sábado e domingo, galera, a gente falou sobre um país que meio que está bloqueando o Minecraft de uma forma meio... meio complicada, né? Mas que era o país da Coreia do Sul. E aí, o que que acontece? A Coreia do Sul, ela tem meio que um aviso de quanto tempo você deve jogar Minecraft. Fora que, para os menores de 19 anos, eles têm que dar uma pausa entre meia-noite até as 6 da manhã. Então, eles meio que têm um aviso de parar de jogar Minecraft. Eu gravei um vídeo falando sobre essa notícia, mas nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre outro país que em 2015, até hoje eu não sei direito se eles conseguiram banir o Minecraft, mas esse país meio que está querendo bloquear o Minecraft por causa de... Não, não vou falar agora. Não vou falar agora. Vocês vão ver por qual motivo esse país quer banir o Minecraft. Então, não pula o vídeo, assiste até o final, deixa aquele gostei que isso ajuda demais. Também se inscreve aqui no canal que eu posto dois vídeos todos os dias, meio-dia e às 8 horas. Eu sei que esse vídeo está saindo atrasado, mas pelo menos está saindo vídeo todos os dias. Dois vídeos aqui bem maneiros para vocês, então bora lá para o vídeo para falar sobre essa parada. E galera, só para lembrar, é o seguinte, eu não sou o cara da verdade, tá gente? Eu não sou o cara que vai falar assim, ó, é isso que está acontecendo, eu só estou dando a notícia para vocês, tá? Se vocês não querem acreditar, pesquisem na internet que vocês vão encontrar matéria sobre essa parada aí de alguns países quererem bloquear o Minecraft, tá? Principalmente isso já acontece na Coreia do Sul. Muito provavelmente na Coreia do Norte eu acredito que nem saibam o que é Minecraft, né? Então a gente não vai falar sobre a Coreia do Norte, até porque lá é tudo bloqueado, né, meu brother? Tudo bloqueado, tudo. Os caras não conseguem nem jogar Tetris, mano. É, eu acho que eles não sabem nem o que é xadrez e dama, galera. Mas enfim, né, a gente não vai falar sobre a Coreia do Norte e nem da Coreia do Sul, porque da Coreia do Sul a gente já falou sobre a Lei Cinderela, que é aquela lei lá onde tem um aviso de parar de jogar qualquer tipo de jogo eletrônico da meia-noite até 6 horas da manhã para os adolescentes da... Hum, um negócio marrom é esse aqui, velho. Ah, tá, eu pensei que tinha um negócio marrom gigante aqui, velho. Mas enfim, é isso que acontece lá na Coreia do Sul. Já falei desse vídeo aí pra vocês, não vou falar novamente, tá? Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre um país diferenciado. Esse país se chama Turquia. Turquia é um país, galera, deixa eu... Deixa eu... Turquia... É, tipo assim, galera, eu não sou muito bom de geografia, tá? A Turquia é uma nação que se estende do leste da Europa ao oeste da Ásia e mantém a conexão, tá? É um país, por acaso? Deve ser um país, galera. Muito provavelmente é um país, tá, gente? Ó, se ele se não for, tá, galera? Me desculpa aí, é porque eu sou horrível. Sou horrível. É, é um país. Caguei. É, eu vou falar que é um país. Deve ser mesmo, tá? Ah, mas, Dux, como é que tu não sabe que a Turquia é um país? Meu brother. Meu brother. Não vou falar nada porque eu não sei mesmo, tá? Enfim, vamos lá falar sobre essa notícia de 2015, mano. 2015. Ah, Turquia. Por que tu faz essas paradas, velho? Eu vou falar pra vocês o motivo, mano, do Minecraft ter sido banido na Turquia. Ou pelo menos os caras estarem tentando banir o Minecraft da Turquia. E eu vou mostrar pra vocês que o motivo é a coisa mais tosca do mundo. Eu já mostrei no meu vídeo da Coreia do Sul e tudo mais. Mas, o porquê a Turquia quer bloquear o Minecraft é justamente por causa da violência. Da... Da violen... Da violência. Da violência. Da violência. Da violência. Aham. Isso mesmo que tu tá vendo aqui agora é violência para o pessoal da Turquia. Tá? Eu realmente não vejo o motivo do Minecraft realmente fazer isso. Ah, tá certo que um villager realmente se parece muito mais com um humano? Ok, se parece, né? Mas, pelo amor de Deus. Qualquer jogo que tu vai jogar hoje em dia tem violência, mano. Qualquer jogo que tu jogue, na maioria das vezes, tem violência. Mano, até o Super Mario World tem violência. Se a gente parar pra pensar que ele meio que bate em cima de uma tartaruga e a tartaruga meio que perde a capaça dela. Mano, enfim, isso é muito violento mesmo, mano. Mas tamo junto. Mas o Minecraft não é violento. Quer dizer, é um pouquinho violento. Tá bom, tá bom. Ó, vamos concordar que o Minecraft tem violência como forma de você consumir as coisas aqui dentro do Minecraft. Ok, isso é verdade. Se a gente não atacar cavalo... Quer dizer, cavalo quem ataca é um louco, né? Se tu ataca cavalo, eu tô um perturbado das ideias. Enfim, eu já ataquei também. Mas é o seguinte, né, galera? Dentro do Minecraft não tem como você se escapar de violência dentro do jogo através dos mobs que existem dentro do Minecraft, né, cara? Então, a não ser que você seja um cara vegano e nunca ataque nada, nunca nem crie uma espada e jogue sempre no survival, você não vai violentar ninguém. Essa é a real. Se você virar um vegano dentro do Minecraft, por exemplo... É, tem como, tem como, tem como você ser vegano dentro do Minecraft e não violentar nenhum mob, não violentar nada. É só você literalmente fazer isso aqui, ó. Coloca no survival, no peaceful, não vai vir nenhum mob pra você atacar. Você não vai precisar atacar os outros mobs porque você literalmente vai fazer o quê? Incrível. Que coisa mais supimpa. Olha que legal. A gente vai comer salada, né, e pão, e batata, e tudo que vier da terra dentro do Minecraft. Então, sim, tá, de sobreviver dentro do Minecraft, sim, ao menos você matar algum mob. Mas, galera, vamos lá pra notícia de verdade, tá, galera? Eu tava resumindo aqui o que tava acontecendo, tá? E, enfim, vamos lá agora para... Ai, ai, essa notícia aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês, tá? Lembrando que essa notícia aqui é de 2015, ok, galera? Eu não vi mais sobre a Turquia querer tirar o Minecraft de fato, tá, galera? Se a gente vir aqui, ó, tour e a Minecraft, tá? E a gente colocar aqui, ó, no mais... opa, mais não, ferramentas. E colocar aqui, ó, qualquer data. Nos últimos anos, tá, a Turquia meio que não tá falando mais sobre isso, ou pelo menos não virou notícia, ok? É, não virou muita notícia, não, na Turquia, pelo menos, tá? Só em 2015 que teve essa notícia, falando sobre, por violência, ministra da Turca, ministra turca, ameaça proibir o Minecraft. O que ele tá fazendo aí? O gato é um perturbado das ideias, né, velho? Enfim, ministra turca acha que o Minecraft é muito violento para as crianças e, por isso, estudo... Estudo... Por isso, estudo... Estudo... Estudo. Estudo a proibir o jogo no país. Ai, ai, velho. É verdade, olha aqui, tem o GTA, ó. Ó, se pedirmos para qualquer jogador com o mínimo de experiência elaborar uma lista com os títulos que considera mais violento, tenho certeza que nenhum deles citará o Minecraft. De fato! De fato, ninguém vai falar do Minecraft, mano. Mas no vídeo de hoje das 8 horas, eu vou provar pra vocês que sim, o Minecraft pode ser violento se depender da comunidade, ok? Então, vamos lá. Idolatrado pela molecada e tudo mais é um jogo de sandbox e é uma espécie de porto seguro. Já que enquanto eles tiverem construído coisas no mundo virtual, estarão longe de GTA, Call of Duty ou qualquer outro título que costuma estampar manchetes relacionadas a crimes. É, realmente, isso é fato. É fato. Ninguém vai falar assim, nossa, o cara não joga Minecraft e é por isso que ele atirou em todo mundo. Enfim, né, galera? Mas, realmente, ó, vamos ver aqui o que uma psicóloga acredita que... Jogos como Minecraft podem ter um impacto negativo nas crianças. Nossa, fazendo com que confunda o real com o virtual. Ou o professor da universidade que defende que a criação da manjanga ensina a violência e a torna algo atraente, reforçando a agressão. Ô, meu brother, tá? Cara, eu... Mano, eu juro pra vocês. Eu juro pra vocês. Olha, eu vou dar minha humilde opinião aqui e posso ser que vocês não curtem. A maioria dessas pessoas, tá? A maioria dessas pessoas, se eu pesquisar, elas são velhas, mano. Elas são velhas, ok? São velhas. Tem alguma imagem dessa pessoa? Véia. É véia. É véia. Vamos ver o outro aqui, ó. O professor da univers... O universitário. Vamos ver se esse cara aqui também é véio. Vamos ver. É uma véia. É uma véia. É uma véia. Ok? É tudo véio. É tudo véio. Ah, e esses velhos aí, eles não sabem o que que... Eles nunca jogaram a parada. Eles só viram um acontecimento lá, batendo numa ovelha, mano. E eles falaram assim, nossa, mano, que violento, mano. Ah, sai daqui, mano. Não vou nem ler mais esse e-mail, essa manchete aqui, mano. Porque é tudo véio, mano. É a mesma coisa do governo de qualquer lugar do mundo, velho. Só tem véio governando as pessoas novas do mundo inteiro. Então tá na hora desses véio aí aprender algumas coisas melhores, tá, galera? Tem muito véio aí onde que eles aprendem novas coisas no século em que eles estão, tá? Então, por que esses caras não podem aprender, velho? Que saco, mano. Fica dando pitaco num jogo assim, tipo Minecraft, que é só um bloquinho, velho. Mas, no vídeo das 18 horas de hoje, eu vou mostrar que sim, Minecraft pode ser muito violento. A gente tem que dar os dois lados, né, galera? Enfim, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Um beijão, tchau, tchau e tamo junto. Tchau, tchau, tchau.